E aí gente, tudo bem? Rafaão aqui, vamos aí pra mais um vídeo, vídeo que eu nunca imaginei que iria fazer, mas vamos lá né, pra quem tá acompanhando o canal aí, tá vendo que eu meio que tô dando aquela investida no Grand Chase Mobile, já tô acabando meio que me inserindo nesse mundo de Grand Chase Mobile, então como eu sempre falo com o Valdir, que é ele que manja do Grand Chase Mobile, sabe das coisas, de coisa que vai vir, etc, ele acaba me inserindo cada vez mais nesse mundo do mobile, eu acabei entrando num Discord de Grand Chase Mobile, onde os caras sempre tem acesso ao que estiver saindo na Coreia, eles já recebem informação aqui, então eu recebi a informação de que vai ter uma atualização no dia 26, que o Valdir falou que vai vir coisa boa, eu queria dar uma olhada aqui, só pra ver o que que tem, o que que vem, eu não tenho muita propriedade pra falar sobre as coisas do mobile, porque eu ainda não conheço quase nada, mas eu quero vir aqui com vocês, completo noob retardado vendo isso daqui, e é isso daí, vamos lá, já quero lembrar aquela coisa chata de início pra vocês né, que é lembrar de você dar o like que me ajuda muito, valeu todo mundo que tá dando o like, é bom saber que vocês estão gostando dos vídeos, se você for novo no canal aí também, assiste meus vídeos, se você gostar do conteúdo que eu faço, você se inscreve, então vamos aí tipo um retardado noob, nada a ver assim, só olhando uma nota de atualização sobre um jogo que eu mal manjo muita coisa ainda, então né, tô gravando esse vídeo no dia 23 de janeiro, a atualização vai no dia 26, os caras já receberam acesso antecipado, falam umas coisas aqui, o Valdir falando pra caramba pra mim que vai vir um monte de coisa boa, então eu queria vir aqui e vou ver junto com vocês né, porque até então não tinham olhado esse negócio direito, vamos lá, atualização do dia 26 de janeiro, traz duas grandes novidades, o mundo 9, ou seja, acho que é um novo mundo, pandemônio, onde o Grand Chase terá que passar pelas prisões do inferno para confrontar Decane né, a caseagem, e o sistema Jumping SR, que acho que é isso que mais todo mundo tá falando, principalmente falando pra mim, já que eu sou novo e tô meio que, comecei já há algumas semanas a jogar o mobile, aí confira tudo que vai chegar nessa atualização, aí tem isso aqui, ajuste de preços pra compra através do Google Play México, não sei né, vamos testar aqui, comunicado, melhorias da atualização, mais detalhes, deixar abrindo ali que a gente já vê, melhorias etc, novo evento, evento do período bonificado, após a manutenção, do dia 26 até quase 2 horas da manhã, mais detalhes, tem coisa de loja, ó, pacote de avatares, nossa, a skin é uma coisa que me interessa, isso aqui foi relacionado à skin, meu amigo, eu vou ver, acho que esse aqui continua, evento passe real, que é o que eu tô fazendo, loja, retorno dos avatares do inverno, quase que eu li o inferno, tem a Edel e o Vegas, meu, Frozen, chegando ao fim, evento de pré-lançamento do mundo 9, ó, pré-lançamento do mundo 9, ó, já tem decaneseto, loja, nossa, é muita coisa, bicho, muita coisa, tem os links aqui que eu achei relacionado a esse portal aqui de Grand Chase Mobile BR, já tem muita coisa aqui, tem um Discord, tem um Face, grupo de Face, tem Twitter, tem Instagrams, muita coisa, vamos ver aqui o que mais tá todo mundo falando, acho que esse negócio do jumping, né, porque pelo que eu entendi, quando vier dia 26, vai entrar uma parada que dá pra, vai dar pra escolher 20 personagens SR que vai vir com todas as estrelas rosas, ou algo do tipo, lembrando, eu sou um retardado falando besteira, não manjo, mas é algo tipo isso, que tá todo mundo falando, entre outras coisas que mais pra frente vai vir também, que o Waldir sempre fala, então, mano, é coisa pra caramba, mundo 9, nova missões de expedição, que mais, calabouço, chaser, mundo 9, nível máximo de maestria do herói será expandido pra 400, nossa, é muita coisa que eu não entendo, mas eu tô vendo porque eu sou retardado, jumping de SR, será que é esse daqui, ó, o ícone jumping SR estará visível no lobby principal, toque no item e para acessar o sistema, concluo o calabouço de aventura listados para adquirir oportunidade de jumping, oportunidades serão utilizadas para selecionar herói para evoluir, você poderá selecionar apenas um herói por oportunidade, não será necessário concluir o jump de um herói antes de selecionar o outro, você poderá selecionar até 13 heróis para realizar o jump ao mesmo tempo, contando que tenha oportunidade disponível, talvez, não entendi, até porque eu não manjo, o jumping, que também é uma gira que eu não conhecia, eu só fui conhecer no, quando eu jogava Elseworld, no Elseworld, jump era uma parada que tipo, se você pegasse um personagem enquanto estava rolando evento do jumping, você ia conseguir ocupar pro nível 99, tipo, em um dia, que acho que é o nível máximo do Elseworld, mas que eu lembro é algo do tipo, de você poder pegar um personagem SR que você quiser e, né, e ter ele, ó, lembrando que o herói selecionado no jumping não poderá ser vendido ou utilizado como material antes de completar o jumping, eu só sei que quando vem esse negócio de pegar 20 personagens selecionáveis, eu já vou pegar a CIEG, vou pegar a Jill, vou pegar só os cabulosos, vou pegar a Holly, vou pegar só os loucos, então vou falar muita coisa aqui que eu sou uma anta e eu não sei, voltando aqui tinha mais coisas, tem evento período bonificado, ó, tem um negócio de pacote avatar, pacote de avatar do projeto Whipon Hélises, ah, uma skin pra Hélises só, ah, é só minha skin pra Hélises, hum, não gostei, você põe a mão, ah, você põe a mão, você põe o mouse aqui em cima, tá escrito meme, tá, mais skin da Hélises, sem graça, como se alguém fosse pegar a skin no GC que custa 100 reais, uma skin, 100 reais eu compro um jogo de Play 4, mas é isso, cara, como eu ainda sou novo, tem muita coisa que eu não manjo, então isso aqui pra mim, tipo, não vai fazer muita diferença, que não é algo que eu não preciso me preocupar demais, porque não, não entendo muita coisa, eu tava fuçando aqui uns negócios também, vou tentar deixar sempre na descrição também os sites do Great Chase e tudo aí, pra quem quiser jojar aqui, ó, sitezinho, bonitinho, olha que legal a Hélises, tem muito personagem aqui, cadê o Heitarus? Não tem Heitarus, Heitarus não é o foco ainda na história do jogo, tem um negócio aqui que mostra os heróis, ó, eu tava fuçando os sites do G5 pra ver as coisas, ó, clica no CIE e aparece aqui, ó, que ele fala, ai, ai, mas que saco, tem a história aqui também, pra quem quiser saber, tipo, eu que não sei e não ligo, mas agora eu tô tentando entender a história, só pra aí se conhecer mais o pai dos personagens, aí vai passando aí, tem história, tem história pra caramba, ó, ó a Armin aqui, ó, mano, eu tô falando, esse aqui é a caseagem, Karina, sei lá, eu já não sei qual que é o nome real dela, nossa, que bicho feio, fizeram de massinha essa linha, não, ficou legal, ficou legal, ficou bizarro, bizarro, mas tá legal, tinha até encontrado, acho que é o YouTube oficial do GC, tem YouTube e o canal oficial do Grand Chalises, Grand Chales, Grand Seas, tem aí que fala as coisinhas, né, mas é isso, velho, eu agora tô tentando investir no mobile, olha que eu vivia falando que eu odeio o Grand Chales mobile, mas como eu não quero deixar o canal sem nada, por isso que eu tô gravando o mobile, eu não vou gravar pra sempre, não tô gostando muito, eu tô, eu posso dizer que é interessante, mas eu ainda não acho, tipo, um jogo muito bom, o Grand Chales mobile, mas é legal, eu investi daí, né, enfim, a hipocrisia que Rafa falou, eu falei, falei que não ia jogar esse negócio, agora eu tô jogando, mas isso porque eu não quero deixar o canal parado, tô indo atrás de outros conteúdos também, mas é isso, com o tempo eu também vou aprendendo os negócios, vou ficar forte, provavelmente quando eu ficar forte no GC mobile, eu vou parar de jogar o GC mobile, mas é isso, né, a gente tá num novo período do canal, aí uma nova fase do canal, muita coisa vai mudar, e eu espero que vocês continuem aqui comigo acompanhando meus vídeos independente do jogo que seja, mas se você não tiver mais curtindo o canal, não tem problema, você é livre pra se desinscrever, e fazer o que? Faz parte, né? Então é isso, o vídeozinho meu besta e eu retardado vendo isso daqui, né, igual eu fazia no GC de PC, onde eu manjo o jogo, eu posso, eu podia abrir uma nota de atualização e entender tudo, aqui eu não entendo nada, aqui eu abro isso aqui e fico tipo, ah, é só pra ver, né, mas eu não entendo, eu tento entender, mas é isso, vídeo besta, espero de alguma maneira que você tenha gostado desse vídeo, lembrando, dá o like que me ajuda muito, se for novo se inscreve, esse canal agora vai ser um pouquinho voltado pro mobile, então espero que vocês estejam curtindo, com o tempo a gente vai trazendo o público do mobile pra cá também, o GC de PC de qualquer forma já tava realmente saturado, era óbvio que o momento ia acabar, até porque esse é um dos objetivos da COG, né, por conta de todos esses strikes que ela tá dando, é pra vir, a galera vem pra cá, mas eu só vim pra cá porque é um dos únicos jogos que eu consigo gravar, sim, porque não é qualquer jogo que eu consigo gravar, principalmente pro meu computador ser horrível, então é um jogo que eu consigo trazer no canal e eu não quero deixar o canal parado. Então é isso, vou indo nessa e aliás, mais pra frente, logo logo, eu vou postar um vídeo onde eu vou falar muita coisa sobre o canal, sobre, um pouco mais sobre a situação que eu atualmente me encontro, então espero que quando eu postar esse vídeo vocês assistam, mas é isso, mas é, vamos esperar aí, dia 26 eu vou pegar personagem pra caramba, se foi exatamente o que o Waldir falou, e é isso, e agora eu só preciso continuar aprendendo a jogar DC Mobile e ficar forte.